CDN Brasília Apresentação Bruno Melo 11 horas e 40 minutos Cidades Sustentáveis Eu converso agora com o sócio ambientalista Thiago Ávila, que é membro do coletivo Bem Viver e do Fórum Alternativo Mundial da Água. Oi Thiago, tudo bem? Bom dia Bruno, tudo bem? Bom dia ouvinte da CDN Thiago, todo mundo tem acompanhado com muita preocupação as informações que chegam sobre os incêndios na Amazônia principalmente com essa repercussão em nível internacional já que a gente está falando da maior floresta do mundo e que o próprio ecossistema de todo o planeta depende da conservação dessa floresta agora a gente tem muita dificuldade de entender algumas coisas em relação à Amazônia e talvez até você possa ajudar a gente em relação a isso por exemplo, o que pode estar provocando esses incêndios florestais? Temos visto aí algumas falas do presidente Jago Bolsonaro que chegou a acusar ONGs que trabalham lá na região de provocar esses incêndios hoje ele disse que repetiu essa fala mas admitiu que também fazendeiros podem estar relacionados a isso enfim, mas o que existe de fato em relação a isso? quem é o culpado desse incêndio na Amazônia? se é que a gente pode colocar assim como um culpado? isso é super relevante, Bruno no começo, quando começaram os incêndios mais intensos nesse período desse mês as pessoas começavam a se perguntar se eram espontâneas ou não e levar um monte de incêndios florestais é a partir de raios e nós estamos num período em que a intensidade de raios é mínima então seria pouquíssimo provável que isso fosse de ponte de raios e se fosse, dificilmente a gente teria um quadro como quase 80 mil raios que geram foco de incêndio sendo que o estado da Amazônia 335% mais raios que geram foco de incêndio e os raios resolvem cair justamente nas áreas de conflito fundiário nas áreas de floresta que estão sendo visadas pelo agronegócio nos territórios indígenas, nas unidades de conservação parte do processo de expansão da fronteira agrícola e parte do modelo de negócio do agronegócio embora seja ilegal, envolve a derrubada e a queima das florestas então essa declaração do presidente Jair Bolsonaro se insere no contexto de várias outras declarações que ele faz que são contra a natureza mesmo não reconhecendo o impacto do aquecimento global não reconhecendo o impacto desse modelo destruidor da natureza que permeabiliza o solo, que gera impactos ambientais severos e que não pode ser levado a sério pelo povo brasileiro porque felizmente o mundo não leva a sério as citações do presidente Jair Bolsonaro a gente sabe que isso é um projeto isso é um projeto de um modelo de desenvolvimento que destrói a natureza e explora as pessoas e isso não pode atender enquanto projeto de sociedade o papel da Amazônia para garantir as chuvas no nosso continente a partir da evapotranspiração, ele é fundamental e além disso está muito conectado, profundamente conectado à ciência tem um relatório, Bruno, de outubro do ano passado que ele é do IPCC, do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas e esse relatório contou com cientistas do mundo inteiro 40 cientistas que tratavam o papel das florestas na preservação do clima e ali eles elencavam várias coisas super importantes uma delas é que a Amazônia é um dos maiores depósitos de carbono que a gente tem no mundo hoje pense que as florestas têm mais carbono dentro delas do que as reservas que a gente tem de combustíveis fósseis depositados no nosso subsolo então a derrubada e a queima da floresta não só impede que as florestas cumpram o seu papel de capturar carbono e de reduzir os efeitos do aquecimento global mas também liberam carbono em uma quantidade ainda maior então o papel que cumpre um projeto de governo no que desmantela fiscalização contra fogo que desmantela política socioambiental é de realmente colocar o Brasil na vanguarda da destruição planetária isso é algo muito grave que impacta o nosso futuro mesmo agora já houve em algum momento aqui no nosso país a participação de ONGs, como diz o presidente Bolsonaro nesses incêndios florestais de onde é que ele pode ter tirado essa acusação? isso é super relevante, isso é parte da forma de disputar a narrativa do nosso tempo um presidente que faz declarações como ele faz que fogem de qualquer razoabilidade essa é mais uma delas a gente sabe que existem organizações internacionais que atuam no Brasil várias delas fazem um trabalho bem interessante tem outras que tem projetos políticos e uma série de interesses que não cabe a mim tratar nesse momento só que nessa situação dos incêndios é evidente que isso é parte de um projeto de um modelo produtivo o qual apoia o presidente o qual o presidente promove de negar a floresta, a sua preservação de negar os territórios indígenas de negar as unidades de conservação então tem organizações internacionais que atuam no Brasil isso é evidente, isso é importante inclusive nós não gostaríamos que o fundo da Amazônia estivesse sendo cortado e por conta das ações do presidente está sendo cortado mas é mais fácil para um presidente assumir a narrativa de que tem ONGs tacando fogo é algo que a gente não vê na história das organizações internacionais a gente vê justamente o oposto a gente vê iniciativas de preservação mas que tem organizações tacando fogo em áreas de conflito agrícola onde o agronegócio quer avançar e dentro de uma política que está alinhada com o programa político que o presidente defende de avanço do agronegócio a qualquer custo de negação dos direitos dos povos indígenas quilombolas, populações tradicionais então existem duas narrativas isso você tem razão Bruno mas uma delas está conectada com fatos históricos ao longo de uma caminhada de modelo produtivo que coloca o Brasil como um fazendão do mundo a custos ambientais muito severos e o outro está conectado apenas a cabeça da narrativa do presidente que é no mínimo polêmico mas também é anti-ecológico e coloca o nosso futuro em risco Tiago, a gente sabe que em determinado período do ano temos um aumento do número de incêndios florestais por exemplo, nessa época aqui em Brasília pela própria seca os bombeiros trabalham bastante por isso imagino que naquela região também da Amazônia isso ocorra esses incêndios que estão sendo noticiados neste ano eles são sem precedentes são incêndios que fogem do que a gente poderia dizer que é o regular ou até o que a gente já costuma registrar e também aproveitando o gancho qual que é a consequência mais imediata desse tipo de destruição a vegetação ela consegue se recuperar depois desses incêndios ou não? Essa é uma questão muito relevante mesmo porque as pessoas têm em muitos aspectos do senso comum a ideia de que o cerrado por exemplo, é habituado ao fogo que as florestas se regeneram com muita facilidade após o fogo e isso não é algo muito preciso a gente sabe que a natureza tem uma capacidade regenerativa mas a depender da escala ela não consegue fazer isso sozinha então os incêndios florestais na escala que estão acontecendo a começar não são naturais e eles impactam muito a capacidade de regeneração do solo a humanidade destrói e explora mais os recursos naturais do que a velocidade que a natureza tem capacidade de se regenerar a gente pega por exemplo os focos de incêndio os últimos dados que a gente tem são do INPE um órgão público que tem dados confiáveis e eles tratam que houve um aumento de 82% nos focos de incêndio do ano passado com relação a esse ano então a gente aumentou muito aumentou severamente só o estado do Amazonas aumentou 335% os focos de incêndio e a questão chave é é possível que exista incêndios espontâneos tanto na cidade como no campo como nas florestas é possível não é o mais provável não é o que mais acontece o que mais acontece é a partir da ação humana e o fato de eles estarem acontecendo nas áreas de avanço da fronteira agrícola dá pra nós um indicativo de quais interesses esse desmatamento seguido pela queima das florestas defende então isso é muito relevante e quando a gente aplica os dados mesmo do INPE a gente percebe isso quando a gente vê que 32 unidades de conservação que eram questionadas pelo agronegócio para passarem a ser propriedades rurais foram queimadas quando 36 territórios indígenas que também são questionados pelo setor do agronegócio e que são deslegitimados pelo próprio presidente 36 territórios indígenas foram queimados a gente está falando realmente de algo que não pode ser espontâneo porque senão a gente teria casos de grandes latifúndios grandes propriedades de monocultura que envenenam o solo que envenenam a água que impermeabilizam o solo também e que envenenam as pessoas que se alimentam daqueles alimentos a gente teria grandes notícias de latifúndios pegando fogo no entanto a gente não tem a gente só tem das florestas dos territórios indígenas das unidades de conservação justamente as áreas que são visadas por esse setor econômico e por essa bancada que existe no congresso organizada politicamente a partir do agronegócio para promover os interesses de um setor econômico que não leva em consideração a necessidade de futuro para a humanidade para conseguir carregar vida ao século XXII para conseguir rechaçar o aquecimento global como a maior ameaça à extinção da vida na terra e isso precisa ser colocado quando a gente fala que a gente defende a Amazônia não é no sentido de que a gente está defendendo algo desconectado está profundamente conectado a Amazônia com o campo com a nossa vida na cidade a umidade que a gente tem na cidade a disponibilidade de chuvas a questão da biodiversidade também tudo isso é fundamental a Amazônia mantém o equilíbrio planetário que faz dela imprescindível nós não temos como por vontade política de nenhum governo abrir mão da maior floresta do mundo do maior rio do mundo do maior aquifero do mundo que é o sistema aquifero da grande Amazônia que antigamente era chamado de alter do chão tudo isso está em xeque quando a gente fala de incêndios a partir de um modelo produtivo que quer destruir e explorar a natureza em prol do lucro eu agradeço aqui demais a participação do Tiago Ávila que é membro do coletivo Bem Viver e do Fórum Alternativo Mundial da Água sócio-inventalista Tiago muito obrigado pela participação bom trabalho para vocês e até mais muito obrigado Bruno tenha um bom dia em Brasília nós vamos ter um ato amanhã às 17 horas Oi pode repetir Tiago desculpa Brasília nós vamos ter um ato amanhã chamado Amazônia na Rua às 17 horas na rodoviária do plano piloto a gente convida todo mundo para participar vai ter um debate socioambiental muito importante para o nosso futuro muito bem muito obrigado um abraço e até mais um abraço 11h51 Amazônia na Rua